O Museu de Arte Moderna de São Paulo incentiva a pedofilia em exposição em que criança é estimulada a tocar um homem nu. O registro em vídeo de uma criança tocando um homem nu no Museu de Arte Moderna de São Paulo está revoltando internautas na noite desta quinta-feira. A mostra 35º Panorama da Arte Brasileira, com curadoria de Luiz Camilo Osório, tem em uma de suas instalações um artista que fica nu deitado ao chão e os visitantes são convidados a tocar em seu corpo. Na descrição que consta no site do museu, o coreógrafo apresenta uma performance em que ele se torna um bicho e pode ser manipulado pelo público. No vídeo, que não será exibido na íntegra pelo canal Terça Livre, é possível ver uma mulher adulta e uma criança que aparenta ter em torno de 5 a 7 anos, que é estimulada a tocar no corpo do homem nu. O curador da mostra, Luiz Camilo Osório, é também diretor do Departamento de Filosofia da PUC do Rio de Janeiro e ainda não se manifestou sobre o assunto. De Belo Horizonte, Fernanda Salles para o Terça Livre.